eu encontrei iphone 12 procuro o dono encontrei próximo ao terminal sem chip e sei a eclod é meu é seu moça eu vi seu anúncio do terminal sobre o iphone que você achou meu o iphone é seu meu perdi na parte do terminal você tá com meu celular porque eu perdi meu celular a tarde é você aqui nessa foto de capa eu mesmo você que tá aí vestido de coelhinho no colo de um outro cara aqui com cara de malvadão fala galera você vai ganhar 150 reais agora tá vendo essa grana aqui esse aqui é o dinheiro que eu fiz no kawaii apenas uma semana uma semana é só assistindo o vídeo e com uma pequena judia dos meus amigos vocês podem estar fazendo isso daí que eu fiz agora mesmo fico devem estar se perguntando é mais como assim como é que faz esse negócio eu quero ganhar dinheiro também ó presta atenção você vai jogar na apple store ou na play store kawaii esse nome aqui ó tá vendo esse nome aqui você vai baixar o aplicativo aplicativo de videozinho curto tipo tiktok essas paradas aí tá ligado e o que acontece mano eles estão com uma promoção lá e dá pra você fazer uma grana no aplicativo só assistindo o vídeo e convidando amigo ó já vou falar pra vocês que o aplicativo é grátis também o aplicativo é grátis beleza baixou o aplicativo aí tá beleza legal assim que você abrir o aplicativo vai criar sua conta com seu número e mail alguma coisa assim aí você vai fechando todas as opções que vai aparecendo pra você lá você fecha lá no x aí o que que você vai fazer você vai clicar nesse ícone aqui tá vendo assim que você clicar no ícone na moedinha não tem segredo tá ligado você vai ver escrito adicionar código de convite alguma coisa assim vai estar aparecendo você colocar um código de convite aí você vai colocar esse código aqui ó tá vendo esse código aqui ó vou fazer uma pose aqui você tira foto tira print desse código aí ó você fez isso você já vai estar ganhando uma grana aí que vem a parte boa amigão seu código já vai estar ativado mas como assim pra que eu vou ter um código você colocou meu código seu código já vai estar ativado você vai estar vendo lá o meu código de convite vocês copiou aquele código você vai fazer o que vai explicar para os seus amigos esse mesmo procedimento que eu expliquei para você se você convidar apenas cinco amigos cinco só assim você vai estar ganhando 150 reais convidou os cinco amigos seu dinheiro já vai cair lá na conta do kawaii depois mano é só você cadastrar o seu banco lá e transferir o dinheiro para sua conta não tem segredo tem a opção de pix também ou seja você pode mandar o dinheiro para sua conta rapidão dinheirinho fácil 150 é para os primeiros cinco amigos que você convidar as próximas pessoas que você convidar você pode estar ganhando até 12 reais por pessoa vamos fazer uma conta simples aqui sugerimos que você convidou 100 pessoas 1.200 reais pronto mano se você convidou 200 300 400 pessoas aí você faz lá vezes 12 esse é o valor que você vai ganhar mandou para sua conta já era fi é muito simples mano é só você está entrando lá no kawaii todos os dias durante dez dias da like comentar e tal aí você vai acumulando kawaii gol que a moeda lá do aplicativo aí essa moeda você troca por dinheiro também se vira aí como que é simples mano só não vai ganhar dinheiro quem não quer esquece quer ganhar uma grana fácil aí tá aí mano tem muitas maneiras de você ganhar dinheiro dentro do aplicativo não perde essa oportunidade mano mês que vem ou no outro amanhã não sei pode ser que acabe você deixa essa parada passar sendo que você podia estar lá ganhando uma grana aí depois você vai saber que um amigo seu descobriu esse meu vídeo aqui e fez essa parada e ganhou muita grana e você viu e não fez e vai falar eu devia ter feito também então não perde tempo não família eu passei meu código pra ele agora ele vai passar o dele pra ele tá todo mundo ganhando dinheiro aqui no kawaii aqui mano você digita o seu código você passa o seu código pra ele tá ligado copia e manda pra mim 12 reais você mandar pra 100 pessoas dá 1.200 tá ligado então foi melhor esquece fio o bagulho é simples só você seguir todos os passos aí que eu mostrei pra vocês dinheiro já vai tá lá na sua conta você que não tá fazendo aí tá perdendo aí família pra vocês verem ó vi na rua aqui passei pra ele a parada do kawaii já fez ganhou a grana mano ganhou a grana já já passa com o parceiro dele que vai passar pra outros mano ele tá conversando quanto mano aqui no whatsapp aqui falando pro cara vai só não faz quem não quer ganhar dinheiro cara aí você não faz o bagulho espero que eu tenha ajudado vocês e agora vão pro vídeo amiga prefiro no brê sabe que nós tem talento bom de vai pegar você highlander comete a roupa amor o teus ice só bag da louis vuitton ó o bicho piruleta pega eita porra meu fone é isso aí família tá começando mais um vídeo novo aqui no meu canal eu sou o ed mais conhecido como marciano sejam muito bem vindos ao tv de marca é pra quem não sabe o nome do canal mudou você não sabia porque eu não tinha falado mas agora você sabe então é isso e por que o nome do canal mudou mano eu quis o canal é meu faz o que eu quiser não brincadeira família por causa de um dos bagulhos aí que vai acontecer vocês vão entendendo no decorrer do vocês vão acompanhando aí entendeu no vídeo de hoje de tanto vocês me pedindo pra trazer a parte 2 mano vou tá fazendo aí a parte 2 do fingir encontrar um iphone pra ver quantos otário vai ligar e hoje mano a cabeça grávida tá aí pra me ajudar na gravação dá um saber salve rapaziada não tá pegando tá pegando agora daqui pra cima ou não vai um pouquinho mais pra trás que a sua cabeça ainda não tá equadrando aqui velho tá pegando aqui pra cima tá pegando tá pegando agora tá agora tá e aí galerinha beleza e aí pessoal beleza não é xará qualquer fita jão toma é isso pessoal hoje a gente vai tá nesse sol de 50 graus aqui o otário aqui de touca então mano vou pegar os cartazes aqui pra vocês verem aqui ó imprimir 10 cartazes no bagulho entendeu o bolso que sai esse aqui não nesse aqui não vai se fuder quem bate na porta do açougue que é linguiça que demais aqui foi melhor encontrei iphone 12 aí tá o número aqui lembrando que esse número aqui eu comprei o chip especialmente só fazer esse vídeo não adianta desligar mano porque já foi cancelado eu sei que vocês ia travar o meu zap vocês iam travar o meu zap acho que eu virei o goku agora procuro o dono encontrei próximo ao terminal sem chip e sem icloud e aí família quantos otários será que nós vai trolar hoje vocês querem ver essa parada aí que nem eu quero ver mano lógico né cara senão vocês não iam estar assistindo esse vídeo né só isso aí família vamos lá colar os cartazes imprimi aqui 10 cartazes não tem como ninguém não ligar então é isso então família toma aqui na frente do terminal filma aí o bagulho aí ó ó o terminal aí família ó muita gente passa por aqui tá ligado não tem como ninguém ver aqui ó já tá direto saiu dali já veio direto para a casa vai ver o cartaz tá ligado vai colar que vai aí ó da hora assim né mano passar mais uma né passar mais uma só para garantia em cima só polícia 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 pode nossa que otário mano é rapaziada a galera tá dando busca aqui é família não é preciso andar sem máscara aí não tá e essa daqui é a visão da pessoa ó essa é a visão quando eu tô comendo seu botão irmão irmão então essa daqui vai ser a visão da pessoa que sair de lá do terminal tá ligado ó meu deus um iphone encontrei um iphone 12 9 8 8 5 9 5 6 7 9 procura o dono encontrei próximo ao terminal sem chip sem e-cloud minha família é o seguinte vamos colar aqui mais dois vão colar logo dois de uma vez mano porque vou colar um desse lado aqui para o povo que vem correndo daqui tá ligado o povo vem aqui final de semana correr fazer uma caminhada só vou colar um desse lado aqui mano e os mano ali atravessando a faixa de pedestre já desse lado aqui para quem vem de lá segura assim ó segura assim ó aí ó peraí mais pra cá mais pra cá mais pra cá porque nós erramos e o cabelo ajuda a se trombar na ai quebrou dente anço quebrei não trollagem meu irmão agora deu bom mulher vamos colar um do outro lado agora e só esperar as ligações é meu é seu moça certeza ah beleza olha lá as conversas ali pra quem tá dando aquela corridinha aqui pá já vai pum já vê que nem as mina que veio ali atravessando a faixa para dar uma corrida elas foram dar uma corrida ali agora vai ver o bagulho desse lado aqui ó já vai dar de cara aqui ó encontrei o iphone 12 pá desbloqueado sem chip sem e-cloud é meu vou ligar então é isso daí família é o seguinte mano eu vou colando aí no trajeto aí no trajeto de casa tá ligado tem vários pontos de ônibus essas parada toda aí aí eu vou colando os outros cartazes que eu tô aqui eu não vou filmar porque senão vai ficar muito grande eu só colando o cartaz vocês não quer ver o bagulho só colando o cartaz né filho esquece esquece vocês querem ver os otários ligando filho esquece esquece coca coricó já vou pular pra onde eu tô lá em casa entendeu ó família magicamente agora eu vou aparecer na minha cama dá um ligue pega essa transição full hd3d quebrou a cama nossa quebrou a cama nossa fodeu fodeu nossa família já era viado deixa o like aí pra eu poder comprar uma cama no outro aqui ó vem aqui ó puta eu ia ter que abrir mesmo mano pra ver onde quebrou não vou ter que comprar outra mano esse que vai ser a bala agora vai ser uma madeira um prego até eu comprar outra mano vocês podia deixar o like se inscrever no canal compartilhar aí pra me ajudar porque o bagulho tá louco então família já deu até uma depressão aqui agora com esse bagulho da cama viado meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus burro burro pra cara não podia ter me jogado assim vai ficar com dor nas costas agora quando for deitar já vai ficar assim ó enfim família vou ligar o celular aqui agora o celular tava desligado porque se eu deixasse ele ligado na rua os outros já iam começar a ligar não ia dar pra mostrar pra vocês porque eu tava na rua ia ter carro ia ter camelo cavalo extraterrestres marcianos é engraçado hein o Anderson Nunes vou ligar o celular aqui peraí vai falando alguma coisa aí pra ele ter que eu fala pessoal eu queria falar uma palavra de incentivo pra vocês se seu dia tá ruim pode ficar tranquilo tenha fé vai piorar é zoeira isso aqui eu vi no tiktok engraçado hein vocês veem aí o bagulho tava desligado e agora estamos ligando ele não é isso família o celular ligou aqui porra viado quatro chamada perdida já já perdi quatro otário já mano ou a pessoa perdeu mesmo né mano depende tem otário que deixa o celular sem chip sem iCloud sem nada assim né mano deve ter mano deve ter e perde o bagulho assim deve ter tem uns caras lá onde eu moro que vende um celular assim sem chip sem iCloud e close desbloqueado sem senha metade do preto na lojinha viado é na lojinha mano pode parar quem conhece a lojinha comenta aí na lojinha mano ninguém vai comentar viado que já comprou o celular na lojinha não ninguém vai comentar ninguém vai comentar mas eu sei que tem algum alguém que ta assistindo ai é crime essa porra hein eu sei que é crime cara eu sei que é crime quem comprar quem compra é crime na lojinha quem compra na lojinha eu nunca comprei essa cama aqui quebrou porque foi comprada com perigo daqui a pouco coloca uma fita de tal não então é isso agora vamos esperar né mano esquece quebrei a cama burro pra caralho velho vai tomando ó o bagulho ta tortão mano ela roda a cidade inteira pra ficar comigo o bagulho ta demorando se não tivesse começado a gravar antes mano tinha que soltar um barrão porra você ta com vontade de cagar mano cortei o rabo do guco gostoso uma hora depois vou atender não dá risada não alô quem fala você aqui é o Gabriel ah beleza Gabriel aqui é o Ed então foi você que colocou um cartaz falando do celular que foi achado é que eu perdi meu iphone aí perto da do terminal mais ou menos ah mais ou menos que horário que você perdeu o celular é seu sim cara então eu tava indo pro serviço daí acabei perdendo agora tem que ficar ligando aqui pelo celular da minha mãe é ué ah entendi já ia perguntar eu perdi acho que lá pelos uns meio dia mais ou menos meio dia isso então mas o horário que eu achei o celular era 11 horas mano ah então você deve ter achado primeiro que eu então como assim eu achei o celular primeiro que você cara eu perdi meio dia você achou as 11 vai que eu deixei cair por aí você perdeu meio dia antes do meio dia como que você perdeu meio dia não tem como você trazer meu celular não irmão não 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 explica um negócio explica um negócio pra mim mano como que você perdeu o celular meio dia e eu achei o celular as 11 what cara eu não sei como eu perdi eu só perdi você já perdeu alguma coisa já certeza que já perdeu eu perdi meu celular não 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 irmão só um momento o que eu não tô conseguindo raciocinar tá ligado é como que você perdeu o celular meio dia e eu achei as 11 horas da manhã então você perdeu o celular no futuro eu achei no passado não cara talvez eu perdi antes o bagulho eu não sei que eu acho que eu vou perder se eu soubesse o horário eu tinha vontade pra buscar ah pode crer mano mas tá bom tá bom você vai conseguir trazer o bagulho aqui pra mim mano pô mas você é folgado aí você perde o bagulho e quer que eu levo ainda traz o bagulho aqui pra mim tio mano ó seguinte você tem que me passar umas informações aí certo sobre o celular não pra me poder te desligar porque eu não posso entregar pra qualquer pessoa assim na verdade não foi eu que achei o celular entendeu quem que achou quem achou foi minha avó ela falou pra me devolver tá ligado ela falou pra me fazer um cartaz e tal ah sim não mas então se tiver como tá trazendo aqui pra mim velho que eu tô precisando meu então é que ela que tá com o celular eu vou passar aqui pra ela ela vai pedir as informações do celular pra você a cor a parada e tudo ah não mano cê é louco sou um rolo tio não mas já é vou passar pra minha fala aí com a minha avó aí fazendo favor ai meu filho tá aqui seu demônio Oi tudo bem? tô bem como a senhora tá? ah tá cortando a porta aqui vanguela vai falar aí que tá tudo bem melhoras melhoras pra senhora aham ei tem que tem como trazer meu celular aqui que eu perdi como que eu vou levar até aí eu tô com a dona que eu tento nem conseguir andar meu filho então seu neto seu neto não tá aí tem como ele trazer pra mim eu vou mas mas vou ir no shopping você vai no shopping quer pra mim ai meu filho oi 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 ó oi po é que oi 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 O celular é preto. Ah, meu filho, aqui tá... Não é preto não. É branco. Branco? Não. A senhora deve estar usando o óculos errado, então. É um celular preto. Você tá no celular onde chega? Não. Que isso. Tô falando isso não. Desculpa aí, senhora. Preciso do celular. Vai crescer no celular. O que vai? Eu tenho alvaria. Eu vou passar aqui pro meu neto pra você querer falar com você. Tá bom. Oi? Tá bom. O que que eu acabei de falar? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, senhora. Você falou que eu acho que ia ligar pro seu neto alguma coisa que ele ia querer dizer meu celular aqui. Oi? Ô, cara. Eu disse isso? Ô, vó. Você disse, senhora? Eu vou falar com o rapaz aqui, vó. Ai, minhas costas. Dá aqui o celular aqui, vó. O celular é esse aqui? Ai, gente. Dá o celular aqui. Dá o celular aqui. Salve, irmão. Qual que é seu nome mesmo, irmão? Ed? Então, Ed. Eu perdi meu celular branco, velho. Tem como você trazer pra mim? Oxe, mas minha avó falou que você falou que o celular era preto, irmão? Você falou pra mim que era preto também, mano? Não. Ela tá falando que é preto. Faz meia hora que eu tô falando pra ela que é branco, seu irmão. Oxe, você tá falando... Ué, cara. Tá falando que minha avó tá doida? Não. Que isso, irmão? Não sei de nada. Que isso? Até porque eu tô precisando do meu celular. Ô, meu chapa. Minha avó tá com lambemia. Não é um bagulho que se brinca, não, entendeu? Não. Perdão, então. Peço desculpa aí pra ela, pra quem tiver aí ausente. Que... Já ouviu falar da doença? Já, irmão. Mas eu preciso do meu celular. Tem como você vir casê? Nós conversa depois, chegando aqui. Então, mano, mas ela tá com lambemia, velho. Tá com o quê? Lambemia. Que porra que é essa lambemia? Lambemia rola. É trolagem, otário. Não tem meu celular, não. Tá querendo meter o louco, parceiro? Tá querendo meter o louco, filho? Que louco, o quê, tio? Ah, viu o cartazinho lá, iPhone. Ah, desligou. Desligou, desligou, rapaziada. O cara desligou, mano. Meu celular é preto, meu celular é branco. Não, pode falar. Pode falar. Até começou a fingir que tinha usado, mas não conseguia segurar com os olhos. Ia dar risada, mano. O cara ainda é folgado, além dele ligar... Você queria que eu levasse lá ainda. Ah, eu li, vai chorar. Não, mas foi da hora essa daí que você fez da vó. A próxima você vai ser o vô. Pensei que você ia rachar o bico na hora que eu peguei a Juliette. Não, não, viado. Vovó Juliette. Eu nem vi, mano, depois que eu fui ver. Eu não fui levar ali que eu fui ver. O cara me deu a Juliette, mano. Vovó chamou. Sem maldade, cuzão. Agora nós vemos nossos vôos, assim, camiseta xadrez, pá, óclinho. Mas pra frente vai ser só as vovós, assim, de Juliette. Agora você vai ser aqueles vôos tipo Tiringa, viado, grossão. Aham. Tá ligado? Ah, tô maluco! Ai! Caso que eu derrubei o gravador. Já tomei na bad já, que a cama quebrou, mano. Não, mas o vídeo tá ficando legal. É, o vídeo tá ficando legal. Pelo menos isso, mano. Se tiver um retorno, tiver bastante like pra essas paradas aí. Eu vou ficar me enxigando. 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 Eu vou ficar mexendo no WhatsApp aqui. Não pode muito pra trás não, senão a cama vai quebrar, mano. Vamos devolver, pô, mano. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder. Nossa, viado. O bagulho tá fedendo, mano. Dois mil anos depois. Mentira. Mais um, mais um, mais um. Mais um aqui, 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 ó. Tá gravando, tô gravando. Vou atender, família. Atende ou não atende? Como que eu vou atender? Vou falar... Fala inglês. Inglês? Fale pá. Alô? Eu silenciei aqui, mano. Como que é o inglês? Hello. Hello, né? Alô? Hello? Oi? 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 Aí é do... Aí é do cartaz? Você achou o iPhone? Não. É, é do cartaz. Eu colei o cartaz hoje aí que eu achei um iPhone. É seu? Isso, é meu. Aqui é a Vanessa. Eu sou a dona do iPhone. Ah, sim, Vanessa. Meu nome é Ed. Qual que era o modelo do seu iPhone? Era o 11, o 12, o 2? iPhone... É o iPhone 12. Ah, o iPhone 12? Isso. Ah, entendi, Vanessa. Mais ou menos que horário que você perdeu esse celular aí? Eu perdi perto do terminal. Era a tarde. Era a tarde? Isso. Entre que horário, assim, mais ou menos? 3 horas, 5 horas? Você tá com meu celular? Por que eu perdi meu celular a tarde? Não é, que tipo assim, eu preciso dessas informações. Eu não tenho certeza de horário com o calcete. Se você perdeu o seu celular, você tá me ligando de qual celular? Esse celular aqui é do meu amigo. Ah, entendi. Vim na casa do meu amigo com os dados do seu cartaz pra pegar meu celular de volta. Você pode me ajudar, por favor? Ah, entendi, Vanessa. Então, mas eu achei o celular no horário da manhã. Então, eu acho que pode ter sido ele. Mas você não falou que perdeu de tarde? É mentira! Quando eu percebi que eu tava sem celular, já era tarde. Ah, entendeu. É que você não percebeu que perdeu um iPhone 12, né? Então, hoje meu dia tá bem corrido. Esses dias todos, né? Meu dia tá bem corrido. Eu acabei não mexendo no celular porque eu tô trabalhando muito. Eu sou freelance. Ah, entendi. Aí você fica com a cabeça meio pá, né? Então, você pode me ajudar, por favor? Quando que eu posso te encontrar? Porque assim, o iPhone, ele é bloqueado, né? Geralmente, ele é bloqueado por um código ou pela face. Então, mas o iPhone, ele tá sem iCloud e sem chip o iPhone aqui, entendeu? Como assim? Eu achei ele sem iCloud e sem chip. Mentira! Meu iPhone não tá sem nada. Só se você conseguiu hackear ele. Caralho, então eu sou um monstro, então. Eu sou o Brian. Olha, não tem graça. Como que eu posso te encontrar, por favor? Porque eu tô sem trabalhar pedindo seu celular. Beleza, eu posso até te entregar o celular. Mas eu preciso de mais algumas informações. Você esclarecendo pra mim certinho. Na verdade, foi meu filho que achou o celular, entendeu? Essa história sua só tá aumentando. Meu filho que achou, ele vai me falar aqui qual que é... Qual que é a... Qual que é os... E aí, tia? Suave? E aí? De boa? Tô bem. É... Então tá mil graus, então. Que ótimo. Da hora demais esse iPhone, hein. Falar pra você. Nossa, umas fotos mil graus. Desfoca o fundo. Nossa, é louco! Você tá com o meu celular. Eu vou pedir, por favor. Eu estou sentindo uma treta. Não mexa. Não, ele vai... Ele vai devolver. Você vai devolver o celular da... Da moça. Pai, pai. Devolveu o celular. Pai, se liga. Gente, por favor. Meu celular. Preciso... Que cor que é o... Que cor que é o celular dela? Aqui? Esse que tá aqui na minha... Deixa eu perguntar. Que cor que é o seu celular, Vanessa? Meu celular é preto. Que cor que é o celular dela? Ué, aqui é branco. Meu celular aqui é branco, Vanessa. E aí? E aí? Fala pra mim, então, qual que é a capa que tá aqui na abertura do celular? A capa? A foto de capa do celular aqui. A capa que tava era da minha cliente. Da última cliente que eu tinha. Porque eu faço... Eu faço unha e tava foto da minha cliente das unhas dela. Pai, 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 pai. Desliga, desliga. Vamos torrar o celular e vamos pra revoada. Não, não. Vamos devolver o celular. Não, não. Revoada. Eu não ensinei desse jeito, não. Filha da pau. Que vale o celular? Vanessa, quanto que vale esse celular? Meu celular vale todo o esforço que eu tive durante um ano. Não, mas... Você vai falar com psicólogo, xará. Tá querendo falar sua vida, vai falar com psicólogo. Tô falando aqui quanto que vale o celular. Quanto foi pago. Quanto foi pago. Quanto foi pago. Olha, não me interessa quanto foi pago. Você vai pedir resgate agora do celular? Ô, Vanessa, se liga, parça. Deixa eu te falar uma coisa. Vanessa, não. Vanessa, não. Eu parei de estudar na quinta série. Mas eu não sou muito bom de conta. Mas eu acho que dá mais de 20 combos se vai vender celular. Combão, whisky, Red Bull. Pois é, eu pego meu dinheiro suado trabalhando. Eu pego no meu celular. Ah, então você sua mais um pouco e compra outro. Oxi. Eu tô com esse número aqui. Eu vou ir na delegacia. Se vocês não devolverem meu celular. Vanessa, então faz o seguinte, Vanessa. Eu quero que me encontre você. Vanessa, faz o seguinte. Vamos na delegacia nós dois. Eu vou levar o seu celular lá. Ele vai devolver o celular sim. Se o celular não fosse eu, você sabe que é crime, né, Vanessa? Não é crime nenhum, porque você... Oxi, como se não é crime nenhum? Então o celular é meu. Caralho, o maluco é brabo. Mudou todinho o meu celular. Como que eu mudei todinho o seu celular? Você falou que meu celular tem capa branca. Mentira, meu celular é preto. Oxi. Mas como que eu mudei seu celular? Não sei. De repente vocês fazem parte de uma máfia aí que pega o celular e iPhone. Eu sou... Eu não sei nenhuma coisa. Eu quero meu celular. Eu já tô ficando estressada com isso. Então, Vanessa, eu sou da... Bora pra falar a verdade pra você. Eu sou da máfia. Ai, gente. Ridículo. 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 Nós que é ridículo. Você querendo ganhar um celular na faixa... Ah, desligou. Desligou. Querendo ganhar um celularzinho aí... Namorado. Como tem pessoa que gosta de se aproveitar. Quando você começou a imitar o... Revolar, né? Tem, mano? Dá pra... Na hora que você soltou... Na hora que você soltou... Dá pra comprar os 20 combos, tia. Mas dá pra... Dá pra comprar mais, viado? Quanto que vale o iPhone 12, hein, rapaziada? Eu não sei, né? Quanto que vale o iPhone 12? Não tem dinheiro pra comprar, então eu nem sei, viado. Quanto que é o iPhone 11? Deixa aí nos comentários. É o 11, é o 12. O 12, né? Deixa aí nos comentários que é uns... Eu acho que é uns 8 mil. Não é mais, é? Não, acho que é uns 10, mano. Acho que é uns 10. Deixa nos comentários. Dá, dá mais se vim de combo. Boa tarde. Quem tá falando? Não, quem fala é você, né? Se ligou pra mim, eu quero... Então, Leandro, eu sou o Ed. Eu vi seu anúncio da área do terminal, seu do iPhone, que você achou meu. Ah, o iPhone é seu. É meu, perdi na parte do terminal. É, ué. Ah, entendi. E você podia me falar, mais ou menos, qual que é o horário que você perdeu o celular? Ah, eu tava saindo o serviço. Era umas 6 e meia, mais ou menos. Ah, umas 6 e meia, mais ou menos? Isso. Ah, entendi, então. Mas eu achei o celular... Era meio-dia. Ué, como? Se eu perdi 6 e 6, assim, lá pra umas 6 horas? Eu que te pergunto, como? Se eu achei ele meio-dia, você perdeu lá pelas 6 horas? Acho que tá meio errado, então, esse negócio aí. Não, então foi meio-dia do outro dia, né? Às vezes ficou lá e ninguém achou. Você era assim, aí... Entendeu? Foi meio-dia do outro dia. Ficou lá e ninguém achou, não? É, porque eu deixei em cima da lixeira lá e ninguém viu o lixo. Você sabia de onde que você deixou o iPhone? Por que você não voltou lá pra pegar? Ah, porque eu já tava em casa, quando eu dei conta que tava no... Eu tinha perdido, já... Se eu fosse ali, se eu falei, se eu voltar, eu não vou botar mais lá. Faz sentido mesmo, então. Podia me... Me falar qual que era a cor do celular? Era preto. Celular era preto? Isso. Tem certeza absoluta que o celular era preto? Tenho. Não, mas o celular que eu tô aqui é rosa, velho. Tá preto da capinha rosa. Que viagem é essa, velho? Preto da capinha rosa? Isso. Então, mas ele tá sem capinha. Ai, 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 ai. Não, você tirou, então? Você tirou, então? Eu tirei a capinha, mas o celular ali é rosa. Ele tá sem capinha. Você falou que o celular é preto. Então. Então, mano, o celular é rosa. Mas é que tá com aquela... Sabe aquela... É que tá com... Ele tá envelopado. Eu espirrei aqui, peraí só um momento. O celular tá envelopado. Isso. É um carro, então. É caro, é caro. É um carro? Não, o celular é caro. Não, mas tem como virar pra celular. Não sabia, não? Ah, não sabia, não. Sabia, não. Ô, louco. Ah, então ele tá envelopado. Então, se eu tirar aqui, é um adesivo. Dá pra tirar. Não, mas não tira, não. Aqui é caro, né? Eu paguei caro. Ah, entendeu, entendeu. Na verdade, foi meu vô que achou o celular, né? Ele trouxe pra mim e falou que... Que era pra mim fazer um cartaz e tal. Pra devolver pra honestidade, né, mano? Tá faltando honestidade no Brasil e tal. Ele falou, não. E meu vô é antigo, sabe? Aqueles velhão honesto e tal. Brabo. Ele falou, você vai devolver o celular aí. Mandou fazer o cartaz. Eu coloquei lá. Que bom que você ligou. Vou só passar pro meu vô aqui. Que ele queria agradecer. E perguntar umas coisas pra você também, entendeu? Beleza, passo bem. Queria agradecer, não, né? Queria falar com você e tal. Pra falar com quem que... Com a pessoa, né, que perdeu com o celular. Vou passar pro meu vô aqui. Beleza. Ó o vô. Quer falar com você aqui, ó. E aí, o cara do celular. E aí, macho. Beleza? Fala da véi. Véi é seu pai, rapaz. Tá louco? Também é véi. Também é véi. Negócio é o seguinte. É seu? É meu, é meu. Mas e essa foto de capa aqui? O que que tem? É você aqui, nessa foto de capa? Eu mesmo. Ah, beijando outro cara é você aqui, então. Mas o que que tem? Você pergunta com o conceito? Não, não. Tudo bem. Só quero saber se é você. É você? É eu mesmo. Ah, beleza, então. Então, quero que você fale uma coisa. Tá bonita a roupa dele aqui, né, vô? Tá de orelhinha de coelhinho, tá sem a roupa... Não, não. Presta atenção. Se o cara tem essa fantasia sexual, é dele. Esse é o fetiche dele, deixa ele, não é não, meu menino? Se seu fetiche é se vestir de coelhinha e beijar outro cara, aí é com você, não é não? É, não tem nada demais, Ninha. É, rapaz. Se orienta, seu pai não te ensinou, não? Não, desculpa, vô, desculpa. É, o senhor tá certo. Se é o fetiche dele, tem que respeitar, né, mano? Não é? É seu fetiche esse? Não é pra dar risada nem nada. É seu fetiche, rapaz? Não é fetiche, eu curto. Ah, então, beleza, então. Então, vamos fazer assim, ó. Tem como você e esse cara da foto vir contra a gente? Tem, não tem, né? Esse cara aqui com cara de malvadão, você tá no colo dele, vestido de coelhinho? Então, ele é casado, ele é comprometido, ele não tem como. Ué, mas como assim, você... Tá, é isso, é a lei da vida, ó. Você plantou mal, colheu mal, perdeu o celular. Você foi pegar o cara que é casado e acabou perdendo o celular, entendeu? Macho, 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 macho. Só tenho uma coisa pra te falar. Aqui a coisa é pelo certo, é palavra de homem e não volta atrás. Pega o cigarro aí pra mim aí, fumo galo. Pega o fumo galo aí. Vou pegar o fumo ali, vô, pera aí. Pega aí, pega lá o fumo galo. Alô, meu rapaz? Oi. Deixa eu acender aqui, pera aí. Isso aqui tá forte. Então, vou marcar de levar o celular então. O senhor, você curte pegar um homem também, né? Eu queria falar pra você também, vô, que eu gosto também da fruta. É, vô, o senhor falou que é... Tipo, todo mundo é livre e tal. O senhor falou que nas antigas também gostava, porque nós dois não... Não, 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 não. Não vem falar que eu sou baitola, não. Não vem falar que eu sou baitola, não. Você se vira com você. Essa juventude de hoje em dia aí, ó. Você, esse trouxa aqui que tá no celular aqui junto com ele falando aqui, ó. Rapaz, rapaz. Eu tô até fazendo mal, rapaz. Vô, mas é a minha escolha, vô. Vô, é a minha escolha, vô. Eu também curto o senhor. Vô, o cara curte também. O senhor é Deus. O senhor é Deus, irmão. Nas antigas, você curtia? Se liga, Xará. Fala que seu pai curtia. Você que tá aí vestido de coelhinho no colo de um outro cara aqui com cara de malvadão. Tá louco? A senhora acabou de falar que nas antigas você curtia. Silêncio aí aqui, silêncio aí aqui. O cara deve tá zoando também. Ele pegou também. E família, não leva a mal essa parada aqui que ele tá fazendo. Ele tá zoando. É como se fosse um vô antigão, tá ligado? É, um personagem. Não vai levar, não vai levar a mal. O cara tá falando alô aqui, ó. Tá louco? Ah, ele sabe que tá zoando. Ele sabe que tá zoando. Ele sabe que tá zoando. Vamos falar que é zoeira. Se você gostar de dar as babas antigas. Alô? Oi? Você acaba de ganhar um prêmio. Cinquenta mil reais. Quando é que eu pego? Pô, mas cê é trouxa mesmo, hein, velho? Mas como é que cê vem ligar no negócio e falar que o celular é seu, mano? Pô, como é que eu ganho um iPhone? Nós querendo ser honesto aqui, devolver o bagulho e tal. Brasileiro é filha da... Brasileiro vive de oportunidade. Nós tá zoando. É trollagem, mano. Tranquilo, tranquilo. Pô, cê até que levou suave, né, mano? Os outros povos que nós ia falar assim que era zoeira e tal. Desligava e tal. Ficava bravo. Ficava bravo. Mas cê levou na zoeira também. Não, tranquilo. Cê tem a voz de um amigo meu, mano? Cê é parente da Gi? A gigantesca cabeça do meu pinça. Eu sou isso, mano. Falou, valeu, mano. Falou. Falou. Pô, puta cara, gente boa, né, mano? Esse cara, gente boa. Por mais que ele... Ele tava também querendo ser desonesto, né, mano? Ele tava querendo passar a perna lá. Ih, sai embora, passar. Passa a perna, não. Passa a perna. É isso, família. Esse foi o vídeo. Tem, rapaziada, isso aqui foi tudo uma zoeira, tá? Uma brincadeira. É tudo zoeira, tudo engraçado. Nós dois comemos bosta, tá ligado? Então não leva nada que nós fomos sozinhos, cara. Não bosta, não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, família, eu queria falar pra vocês, mano, que tá saindo um vídeo lá no canal do Paranóia também. Na mesma hora que tá saindo esse vídeo aqui, tá saindo um vídeo lá também, entendeu? Então o que vocês vão fazer, mano? Vai aqui na descrição. Vai lá, vai ver o vídeo, que o vídeo tá bala demais. O vídeo tá muito foda. E tamo rumo a 100 mil inscritos, velho. Tamo pertinho de chegar a 100 mil inscritos. Mano, se você não for lá no canal dele assistir o vídeo, tá ligado? Mano, se o canal bater 100 mil inscritos vão fazer alguma coisa, alguma coisa louca. Você vai pintar o cabelo de rosa. Mano, você vai ficar muito feio. Vou pintar o cabelo de rosa. Vai ficar muito feio. Mano, olha isso aqui, mano. Vai parecer uma... O que é? Uma tapoeira, mano, rosa. Já pensou? Não, super tapoeira, né? É, promessa, velho. Promessa. Tá aqui no vídeo. Se eu bater 100 mil inscritos... Eu que vou pintar. Você que vai pintar. Demorou então. Ó, ele vai pintar o meu cabelo. Eu que vou te dar uma pintada. É isso, família, então. E, mano, não se esqueça que é o Ed, diretamente de Marte. E tá ligado, né? Que é o Bala. Só que, na verdade, quem é de Marte é eu, né? Não preciso nem falar nada. A cópia... Ó, eu sou de Marte, fio. Malu, é até o meu amigo que eu desenhei ele aqui no braço aqui, ó. Fiz uma tatuagem. Parece um pouco, será? Mano, vamos ver. Deixa o like e se inscreve no canal. Otário.